Alô Porto Alegre 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 Difícil demais, não consigo parar de vacilar Essa mania de neite é esse chave suave Eu tô tentando mudar, mas tá difícil demais Eu desde pequeno era diferenciado Todo mundo já disse, esse moleque é danado Apesar de ter essa carinha de coitado Eu já comia tudo que caía no prato Hoje eu não sou mais esse moleque Mas o pique é de atacante Se cair na rede é beijo e se fizer graça É barbão Eu quero vir geral, geral, primeira Eu parei de parar por isso A primeira namorada me jogou no lixo A segunda era maneira e eu me jogando no lixo Eu parei de parar por isso Essa mania de pegar mulher Essa mania sabe como é Eu tô tentando mudar, mas tá difícil demais Não consigo parar de vacilar Essa mania Essa mania Eu tô tentando mudar, mas tá difícil demais Aê, abatucada, 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 abatucada Eu tive a felicidade De comprar uma música Há bem pouco tempo atrás Pro belo O nome da música é Avoyé Faz o som maior aí Quem souber, canta esse refrão comigo aqui, ó Loucura Pra te comer com os olhos E o som lá nas alturas Mais uma vez Mais uma vez fortalecer Mais uma vez fortalecer As nossas juras De amor De amor Mulher Que eu tô chegando Brigadeiro de culé Que hoje eu fico de voyé Te admirando O rosa do seu bebidão é tão bonito O branco do nosso lençol É de levar pro céu É de levar pro céu E desse nosso jeito amalucado Você vir na direita, eu safado A gente sai provando desse mel É E todo mundo vai dizer que é muito louco Que só olhar sem pôr a mão é muito pouco Na hora do amor Mas eu não quero nem saber Pode acender o abajur Que eu tô voltando pra rever seu corpo nu Loucura Loucura Pra te comer com os olhos E o som lá nas alturas Mais uma vez fortalecer As nossas juras De amor Eu tô voltando pra fazer Pra te comer com os olhos E o som lá nas alturas Mais uma vez fortalecer As nossas juras As nossas juras De amor O rosa do seu bebidão é tão bonito O branco do nosso lençol É de levar pro céu E desse nosso jeito amalucado Você vir na direita, eu safado A gente sai provando desse mel E todo mundo vai dizer E todo mundo vai dizer que é muito louco Que só olhar sem pôr a mão é muito pouco Na hora do amor Mas eu não quero nem saber Mas eu não quero nem saber Pode acender o abajur Loucura Loucura Pra te comer com os olhos E o som lá nas alturas E mais uma vez fortalecer As nossas juras As nossas juras De amor Aí, fica nesse som maior Gente Esse é o meu primeiro CD Cadê meu CD, bola? Quem ainda não tem o meu CD aí? Ó Eu vou dar CD pra todo mundo hoje É só pegar com o meu produtor aqui, ó Com bola, ok? Só pegar com bola ali Deixa eu falar pra vocês O lançamento desse meu CD Está sendo todas as quartas de maio Lá no Rio de Janeiro Pular pra 40 graus Dia 4 foi com o Ferruge Foi uma noite linda Dia 11, quarta-feira agora Foi com o Mumuzim Sabe como o Xande de Pilares apareceu lá Leandro Sapucaí apareceu pra cantar comigo Dio Sim Foi uma noite incrível E nessa semana agora Dia Dia 25, não Dia 18 Vai ter Beleleu Vai ter Vitinho Vai ter Thiago Soares Vai ter muita gente legal Quem quiser acompanhar Eu vou fazer uma transmissão ao vivo Pelo meu Facebook Ok? Dinei Oficial D-I-N-E-Y Todas as minhas redes sociais Tem uma música que eu fiz Com meu grande amigo Precursor de tudo que é de bom Que eu vivo hoje Que é o Mumuzim Meu grande amigo Tim Foz É meu irmão que a vida me deu Sempre me grava E a música de trabalho dele É uma música de minha autoria Eu vou contar pra vocês Simbora Hoje num programa de TV Teve um teste de conhecimento Os casais tentando responder Coisas sobre relacionamento Imagina só eu e você Ninguém ganha gente nesse jogo Você sabe tudo o que é em mim De você sei tudo e mais um pouco Você leva muita série Academia Vai na badaria toda baquiada Gosta de ficar ligada em novela Dança escutando funk no iPhone Amo aquele ator que eu não me lembro o nome Eu sei tudo de você Eu me lembro bem Arroba que você estava O local de a hora que eu te conheci A primeira vez da gente bagunçando a casa E depois daquele dia eu nunca te esqueci Eu ensiúmei você Perguntei por que que aquele amigo te ligou Foi só pra implicar contigo Eu conheço meu amor Eu me lembro bem Eu te conheci A primeira vez da gente bagunçando a casa E depois daquele dia eu nunca te esqueci Eu ensiúmei Perguntei por que que aquele amigo te ligou Foi só pra implicar contigo Eu conheço meu amor Foi só pra implicar contigo Eu conheço meu amor Foi só pra implicar contigo Eu conheço meu amor A batucada, a batucada, a batucada Eu vou contar algumas músicas de minha autoria Que não tocaram na rádio, ok? Que não tocaram na rádio Só foram gravadas Em nenhum momento Só nos shows Vou contar uma música que eu fiz Com meu grande amigo Ferrugem Chamada Casa Azul Eu quero a ajuda de vocês, ok? Pra quem não sabe, a minha casa é azul Sabe o ferro? Meu coração acelerou Quando eu te vi Foi a primeira vez que alguém me olhou Bonito assim E a gente nunca mais se separou Te deixei Minha namorada Minha namorada Vem morar comigo Tô pitando a casa de asas Pra você morar no céu É pra você Eu quero ouvir geral, geral, geral Fiz a pó Vê se não chega tarde É amor de verdade Eu tenho medo De você mudar de ideia e me deixar aqui Oh, 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 oh Foi a primeira vez que alguém morou Um mundo que tá assim E a gente nunca mais se separou Minha namorada, minha namorada Vem morar comigo Tô pintando a casa de azul Pra você morar no céu É pra você morar no céu Fiz a cópia da chave E na porta da sala Tapete uma frase Que é segredo Vê se não chega tarde Tô contando contigo É amor de verdade E eu tenho medo De você mudar de ideia e me deixar aqui Oh, oh, oh Ferrujo, Betinha Agora é todo, amor Lua, agora é cor do amor Lua, agora é cor do amor Vou contar mais uma música que eu fiz de ferrugem O nome dessa é Conversei com Deus Coisa que eu faço a todo momento Hoje eu conversei com Deus e Ele apareceu pra mim Disse pro cuidar dos meus E quando tocou meu coração Me levou a comer Deus falou assim comigo Homem de pouca fé Pega na minha mão Antes sobre a maré Mas não duvide não É muito amor pra dar Tanta luz pra acender Semear e regar Que assim seja pra todos nós Semear, regar Esperar e colher A paz vai morar Com quem perceber Que estender a mão é viver E quem se curvar Depois que entender Que todos são iguais Vai vencer Vai vencer, vai vencer A paz vai morar Quem estender a mão é viver E quem se curvar Depois que entender Que todos são iguais Vai vencer Eu conversei com Deus Eu conversei com Deus Eu conversei com Deus Hoje eu conversei com Deus E Ele apareceu pra mim Gostou pra fazer o barulho aí? Macaulho, faz o Mi maior Lentinho Alguém aqui tá vivendo A fase da sofrência? Alguém aqui tá sofrendo? Tem tanta gente sofrendo não Pra gente que é compositor E sofre É um momento bom pra compor Eu tava lembrando esses dias O tanto de música que eu fiz Quando eu tava sofrendo Graças a Deus Hoje eu sou um cara Muito bem comprometido Muito feliz com a minha companheira Mas Eu já sofri, Bola Sofri muito, hein? Na época da sofrência braba Eu fiz essa música aqui, ó Colo pra você desabafar Braço pra poder te abraçar Peito pra te ter Mão pra te tocar Boca que tem sede de beijar Boca que tem sede de beijar Fica difícil conter Preste atenção Pra não se arrepender Do coração Que mandou te dizer Mais tarde vai doer Quando a saudade te encontrar Na canção Que se quis Essa madrugada que te faz Feliz Pode escrever É lição de não se esquecer Vai ser tarde se arrepender Eu quero ver geral, Porto Alegre Eu quero ver geral, geral, geral Ô, sofrência, hein? Cê tá sofrendo? Bota pra fora Tô sentindo que aí tem coisa, hein? Boca que tem sede Pode ser, pode ser, pode ser Braço pra poder te abraçar Peito pra te ter Mão pra te tocar Pode ser pra sempre ou nunca mais Boca que tem sede de beijar Olhos que só enxergam você Tô de te prazer na beira do mar Pode ser pra sempre ou nunca mais Não Não Faz assim Não faz assim Vou contar outra música que eu fiz na época da sofrência Essa música aqui A pessoa se arrependeu E chegou até mim e falou Dinei Me dá mais uma chance Sabe quando a gente não acredita na pessoa? Fala Ela não tá sendo sincera Eu acho que quem fala a verdade não merece castigo, né? Se falar a verdade, ok Mas mentir não vale Aí eu falei pra ela assim, ó Eu fiz uma música falando isso E cantei pra pessoa Eu cantei essa música pra pessoa Assim que você mudar Assim que essa dor passar Assim tô com você Assim que você mudar Assim que essa dor passar Assim tô com você Pode acreditar É Esse mundo dá voltas Falei pra você Não me ouviu Deu as costas pro amor Que eu te dei Quando partiu sorrindo Não viu que eu Chorei Se sofri Foi preciso pra me refazer Mas quem corre perigo é o seu coração Porque sofre o castigo desse ser Se viver Uma nova aventura Uma nova ilusão Pro seu mundo de falso querer Deu O que tinha que dar Aprendeu a lição E é melhor repensar Não me pede perdão Deixa o tempo curar Quem souber cantar Quem souber cantar assim, assim Que você mudar Assim tô com você Assim que você mudar Assim 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 Tô com você Pode acreditar Assim Que você mudar Assim Que essa dor passar Assim Tô com você Pode acreditar Assim Que você mudar Assim Passar 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 Lembrei de outra aqui, ó Essa eu também fiz na fase da sofrência Alguém aqui gosta do grupo Pique Novo? Essa música eu fiz pro Pique Novo Foi minha segunda música a tocar em todo o Brasil Tem alguma coisa diferente Esse teu silêncio é de matar Eu tô só e pior é que vejo você me evitar Diz pra mim o que houve com a gente Um amor que era de inveja Do que deu, se perdeu e você Nem me fala por quê Você não conversa Você tá dispersa Tá sempre com pressa Tô sofrendo a beça E não é direito Viver desse jeito Vou sair desse jejum Quando bate a fome Sabe como é homem? Olha bem que eu te avisei Tanto, tanto Que eu cansei Quer saber quem tá comigo aí? Você tá de jogo Mas quer me beijar Você tá de fogo Deixa eu apagar Mata o teu desejo Sabe todas, hein? Rapazes, eu não quero Com seu coração Solta logo a fera da sua paixão Algumas canções que eu fiz na fase da sofrência Depois dessa fase eu falei Bom, vou deixar de ser tão santinho assim Vou ficar um pouco safado Fiz uma música por revelação Tá no meu CD Com participação de Xande de Pilares Como eu tinha dito Você tem que ser sincero sempre Se você For romântico Se você é um aventureiro Independente do que você seja Você tem que ser verdadeiro Essa música eu fiz com o Claudemir Com o Xande de Pilares E eu conto por onde eu passo A história dessa canção Eu fazia teatro com o Mumuzinho E o Mumuzinho falou Ó, vou te levar numa audição Na casa do Bruno do Sorriso Maroto Vai ter um monte de compositor lá Tu vai ter que mostrar as tuas músicas Igual você mostra pra mim E lá eu conheci o Xande de Pilares E o Claudemir E eu tinha essa música Já há um bom tempo Eu comecei a compor com 14 anos Hoje eu tô com 32 E Desde os 18 anos de idade Eu sou gravado Graças a Deus É quem eu acredito Toda honra e glória E O Xande de Pilares e o Claudemir Fizeram o refrão dessa canção E eu tive a honra De ter minha primeira canção Gravada no grupo Revelação Eu Sou aventureiro E você não merece isso Eu Tô comprometido em me amarrar Jamais Aliás Eu tenho medo de sofrer Antes que seja tarde Então vamos parar com isso Pagodinho, vem Não Não tem outro jeito Já que está ficando sério Quando um não quer Dois nunca formam um casal Eu tô mal Só de pensar que vai doer Antes que seja tarde Baixinho Quem souber me dar uma moral aí Eu não se faz de conta Isso me entristeve Seu povo quer unir Sem metade de nada Sigo por essa Baixinho, baixinho, baixinho É Quero ouvir vocês Saber depois Se vamos viver sós Que o bom Deus lhe conceda Amor e o bom Deus lhe conceder Amor e paz Quem sabe eu volte o dia Me levou para o meu Deus lhe conceder Me levou para vários cantos do Brasil Do mundo inteiro Nova York, Miami, Disney Sou muito grato a Deus Por esse dom que me deu A glória de seu pai Bora Fala baixinho que ninguém pode saber Vamos com calma devagar Que desse jeito ninguém vai dormir Ao pagode Sabe que a gente não escolhe hora nem lugar Juntar fome com a vontade de comer Você me olha, morde lábios pra me seduzir Acende a luz pra ver, desejo em minha cara Segura a fera Tem que ser devagarinho pra ninguém Vou pôr a mão na sua boca Pro rugido não escapulir Se alguém nos pega É sacanagem Quebrar o clima dessa viagem O nosso filme não pode queimar você Se quando bate a tentação A gente fica sem noção Perde ali Ó, só quem gosta de fazer aquele negócio lá gostoso Vai cantar bem alto esse refrão, hein Eu quero ouvir geral, 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 geral Sua pingando o corpo em febre Sem transe, sussurrando, segurando a voz E eu Você asgando a minha roupa embaixo dos lençóis Cara na cara, cara na cara Pele na pele Sua pingando o corpo em febre Você em transe, sussurrando, segurando a voz Você asgando a minha roupa embaixo dos lençóis Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Não? Posso continuar? Eu tô fazendo uma passadinha de cada música Porque era bem capaz de não dar tempo de cantar todas Graças a Deus Mas posso cantar então mais, Bob? Posso? Então vou cantar mais música minha Nem tudo que eu escrevo são vivências minhas Mas algumas são Pra quem não... baixinho, baixinho Pra quem me acompanha nas minhas redes sociais Sabe que eu namoro uma pessoa pública É a Dandara, do Esquenta Rainha de bateria da Viradora e tudo mais Então tem que se comportar, né? Porque ela é muito querida, né, Bob? Mais uma vez, eu tava num lugar igual esse aqui Cheio de mulher bonita Baixinho, 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 baixinho E eu olhei pra uma mulher que passou por mim e falei Que isso? A Dandara viu Falou, Dinei, na minha cara mesmo, isso? Aí eu falei Você não viu a tatuagem da mulher que passou aqui agora? Que tatuagem linda Quando a mulher voltou Quando a mulher voltou do banheiro A Dandara falou Dinei E olha que a Dandara é uma linda, hein? A mulher com um corpo desse Você olhou pra tatuagem dela? Eu tive a brilhante ideia de falar pra ela isso aqui, ó Eu chamo ela de Molove Eu falei Molove Olho é olho e coração é coração Uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa Ela ficou pra morrer comigo E a forma que eu encontrei de me redimir Foi fazer uma canção pra ela Mais uma E fiz essa daqui, ó Tem dó Foi uma olhadinha à toa Pior que a gente tava numa boa Com a love Não fique zangada não Vê que olho é olho e coração é coração Tem dó Foi uma olhadinha à toa Pior que a gente tava numa boa Com a love Não fique zangada não Vê que olho é olho e coração é coração Você quis ir embora Só porque olhei a mulher tatuada Não quis me dar beijo Não quis me dar bola Não quis Coca-Cola Não queria nada Já faz uma hora Que eu estou falando Sem você me ouvir Quando olho bate O coração que chora Eu morro de medo De você partir Tem dó de mim Se eu olhei pra ela Foi sem intenção Escolar o flerte E te ver assim Não vê que olho é olho Coração é coração Pode ser tatuada Pode ser sarada Coração é coração Moro moreninha Coração é coração Pode ser novinha Coração é coração Pode ser tatuada Pode ser sarada Bruna surfistinha Dani bananinha Coração é coração Tem dó Foi uma olhadinha à toa Pior que a gente tava numa boa Com a love Não fique zangada não Vê que olho é olho Coração é coração Tem dó Foi uma olhadinha à toa E ó que a gente tava numa boa Com a love Não fique zangada não Vê que olho é olho Coração é coração Mi menor Mi menor, mi menor, mi menor Gente, vocês entenderam Que eu tô fazendo uma passadinha só de cada música Pra dar tempo de cantar todas, ok? Ok? Essa música que eu vou cantar agora Eu também fiz pro Grupo Bom Gosto E é assim, ó Que doideira Que mancada Verginha, gata que eu amava Porque eu vacilei Verginha Entrei numa furada E nessa eu me dei mal Eu tava na balada Curtindo na moral Ouvindo o pop rock Eu sou o Jorge Ben Ninguém aí comigo E eu ligado E ninguém Lá foi outra tequila Aquela Cobra Me roubou um vez Sei eu perceber Que doideira Pagodinho, pagodinho Vai, vai Toda a viciência com certeza ouvi Foi quebrando tudo em cima da gente No mesmo momento a bicha caiu Não tô conseguindo mais me perdoar Eu quero ouvir a voz de vocês, gente Eu quero ouvir geral, 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 geral Perdi, perdi Perdi a gata que eu amava A mulher que eu sonhei Perdi a gata que eu amava A mulher que eu sonhei Minha vida de lei Eu detordei com tudo Perdi a gata que eu amava A mulher que eu sonhei Minha vida de lei Eu detordei com tudo A casa caiu Porque eu vacilei Porque eu vacilei Como pude errar Não vacilei Não sei Só maior A batucada E só maior Vou cantar alguns refrões Porque infelizmente deu minha hora Mas ó Quero agradecer a vocês E dizer que eu volto Essa música que eu vou cantar agora Eu fiz pro Pericles É só o refrão Só o refrão Só o refrão Me entrega Seu beijo Me abraça Menina Minha namorada Que eu quis Lá maior Lá maior Lá maior Lá maior Essa daqui eu fiz Pumumuzinho Quem souber Conta aí Deus dá a mão A quem quer pão Deus dá o chão Pra quem semeia Hoje eu tenho dimensão Sou criador e criatura Faz o Fá maior Faz o Fá maior Faz o Fá maior Essa aqui eu fiz Com o grupo Balacobaco Que vai tá daqui a pouco aí, hein? E na alegria ou na tristeza É você e eu Na riqueza ou na pobreza É você e eu Na saúde ou na doença É você e eu E na alegria ou na tristeza É você e eu Na riqueza ou na pobreza É você e eu Na saúde ou na doença É você e eu Ah, é só você e eu Quem gostou Foi o barulho É eu Muito obrigado, gente Até uma próxima Se Deus quiser Ele é de querer Vou cantar novamente Minha música de trabalho Vral pra vocês Simbora Para de falar que é minha ex Para porque eu sei que você tá Para que eu já tenho namorada Escapei dessa furada E eu não vou mais voltar Para pela milésima vez Para de querer me emocionar Para que eu já tenho namorada Escapei dessa furada E eu não vou mais voltar Quem ama não se arrisca Se tem lobo na pista Você sempre é vista Nas rodas de conquista Me tira dessa lista Procure um analista E não liga mais na minha casa Pra ouvir a minha voz Porque a minha mina tá bolada E não pensa de nós Agora já era Perdeu a moral Dando toda hora Uma sessão de fral Agora já era Perdeu a moral E depois de tanta cena Troquei de canal Agora já era Daqui a pouquinho tem vestido Meu parceiro Vai lá com o bar E depois de tanta cena Troquei de canal Ó Para de falar que é minha ex Para porque eu sei que você vai Para que eu já tenho namorada Escapei dessa furada E eu não vou mais voltar Para pela 20ª vez Para de querer me emocionar Para que eu já tenho namorada Escapei dessa furada E eu não vou mais voltar Quem ama não se arrisca Se tem lobo na pista Você sempre é vista Nas rodas de conquista Me tira dessa lista Procure um analista E não liga mais na minha casa Pra ouvir a minha voz Porque a minha... Eu quero ouvir vocês, 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 vocês Agora já era Perdeu a moral 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 E depois de tanta cena Troquei de canal Agora já era Perdeu a moral Perdeu a moral Perdeu a moral E depois de tanta cena Troquei de canal Agora já era Perdeu a moral Perdeu a moral Perdeu a moral Perdeu a moral Alô, gauchada Muito obrigado pelo carinho Que vocês me tiveram E tem sempre, viu? Até a próxima Obrigado, rapaziada Vamos juntos